Em breve, São José dos Campos terá um reforço nas ações de segurança para os moradores da cidade. Isso porque um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, aprovado no plenário da Câmara, autoriza o Executivo a realizar campanhas de conscientização sobre prevenção a furtos e roubos no município. O objetivo da lei, de acordo com o parlamentar, é trabalhar com materiais educativos, como cartilhas, com dicas de segurança para pedestres, ciclistas, praticantes de esportes de rua e usuários de ônibus. Desde saber como ver, o que ele precisa fazer para se proteger, andar em grupos, desembarcar em local iluminado, entre outras, que nós conseguimos construir essa cartilha e através desse projeto de lei que a gente colocou na casa, aprovado. Ainda, segundo Marcão da Academia, além de reforçar os cuidados que os munícipes devem ter nas ruas, a intenção do projeto é somar esforços com o poder executivo e com as forças de segurança da cidade para combater os casos de furto e roubos em São José. Tudo começa com a prevenção. Nós, como cidadãos, nós temos que fazer o nosso trabalho, que é a prevenção. É o que a gente pode fazer. Você me ajudar, eu te ajudar e o poder público, a prefeitura, assim como o setor de segurança pública, ela tem que fazer a parte dela. Essa prefeitura em trabalho de executar, como iluminação, limpeza, estruturalmente a manutenção do local, as câmeras de segurança, a guarda municipal. Então é a importância de cada um fazer a sua parte. Neste ano, a Secretaria de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos lançou duas cartilhas em formato digital com dicas de segurança. A primeira delas voltada para motoristas de aplicativo. E a segunda foi direcionada aos ciclistas. Para o secretário da pasta, Bruno Henrique dos Santos, a aprovação deste projeto de lei é importante para que a população seja orientada corretamente. Esse ano a gente começou a desenvolver essa política pública educativa com relação à segurança aqui na cidade, com esses materiais, principalmente para orientar a população. Às vezes, em alguns crimes, a população, tendo uma informação, ela evita que ela seja vítima de qualquer outro tipo de crime aqui em São José. E algumas ações de prevenção a furtos e roubos serão início neste mês, já que com a proximidade das festas de final de ano, o número de pessoas nas ruas e nos comércios tende a crescer, principalmente no período noturno. Agora, para você ter uma ideia, nós estamos com as nossas equipes preventivamente na região central da cidade, porque aumenta o número de circulação de pessoas por conta de compras de final de ano, justamente para evitar com que o crime aconteça. Isso é feito tanto pela nossa Guarda Civil Municipal, pela Polícia Militar, por meio da atividade delegada, também com a fiscalização, justamente para que a gente evite qualquer atividade criminosa em várias regiões da cidade. Legenda Adriana Zanotto